Um local adequado para que a gente tenha uma estrutura melhor, uma pavimentação melhor, um ponto final melhor, onde a gente pode chegar de uma viagem, poder descansar, ir ao banheiro que a gente não tem, um ponto final adequado, digno. Você sabia que, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, a sonolência e o cansaço são responsáveis por 60% dos acidentes de trânsito que ocorrem no Brasil? Para garantir segurança e qualidade no transporte público, como deputado estadual, irei defender a obrigatoriedade das empresas de ônibus criarem e conservarem nos pontos finais abrigos e áreas de descanso para motoristas e cobradores. Vou propor ainda projeto de lei que disponha sobre a exigência de acompanhamento médico e psicológico, bem como a realização de curso com meus soporros aos rodoviários. Já mostramos que é possível fazer e agora, por seu apoio, quero fazer mais!